Ser esmaiado, estamos aqui de novo, ai que categoria, como vocês podem ver, a Cádiz está a ficar, está a ir aos bocados, mas está a ficar, isto aqui ainda não é aparelho, é um poliéster, segundo a malta que está a cuidar disto, é um poliéster, depois vai levar o primário normal, mas está a ficar por aí, vou tentar mostrar aqui de outros ângulos, a oficina ainda é grande, vocês podem ver, isto ainda é grande, olhem aí, já tratadinhos, não há cá aqueles buracos do antigo para-choques, tem aqui coisas que eu nem sabia que existia, estes bincos bem tratados, já começa a aparecer bincos, mesmo aqui na parte de cima, tem aqui este bincosinho, que eu nem sabia que a minha Cádiz existia, isto estava carregado de broa, que até estava redondo, como vocês podem ver, está aqui o bincosinho original que apareceu, era aquilo que eu estava a dizer, nem sabia que existia este bincos, a traseira, direitinha, alinharam estes buracos, estes buracos alinhados, outra coisa aqui, olha este bincosinho, tem aqui outra emendazinha, da origem, que eu nem sabia que existia, que ela estava cheia de broa, como podem ver, este binc aqui, este binc aqui, ele estava quase tapado, eu nem sabia, são coisas que a gente vai descobrindo, mas por exemplo, este binc aqui está muito bem saliente, acho que vai dar uma bebida, na margem da Cádiz, eu tinha-o, mas ele estava quase tapado, com broa, está a ficar malta, está a ficar, com o tempo, vai ficar porreiro, está aqui o homem, que me está a aturar, de momento, qualidade, aí, está-me a tratar da porta, está a tratar das letrazitas, tentar pôr isto o melhor possível, tem aqui esta coisinha, a camada de broa era tanto, mas não, mas tem aqui uma saliançazita, vocês também conseguem ver, olha, vocês conseguem ver, está a dar muito trabalho aqui aos homens, mais trabalho do que o normal, ou o que estava previsto, mas acho que vai ficar uma coisa porreira, vocês estão sempre a perguntar, se eu vou trocar a cor, não, não vou trocar a cor, a cor vai manter, que o pintor de categoria, já sabe a cor de cor, qual é o código da cor, sabe do cor, não sabe? Sim, está aqui o código da cor, sim, para outra, as cores são estas, estas as brasileiras não interessam, são cores diferentes, é a mesma referência, mas com tonalidades diferentes, estas aqui é que são as nacionais, e esta aqui é a cor mãe, isto não? Isto é sim, agora nós aqui, agora deixo-me retroceder aqui, para saberem que é no quadro. Isto tem aqui tudo para depois a gente escolher? Ah, eu tenho aí a... Isto são as cores. Não, não estou com a cor, não. Gente, para isto, você pode escolher o preto que quiser, é tudo a mesma referência. Se é depois, ou escolhe a cor mãe, normalmente a gente quando pinta em... Ali nesta cor? Em banhos, é sempre a cor mãe. É, estão pronto, está escolhido. LC90. LC90, LC90. E depois, vem para esta máquina? E depois, aqui, aqui diz as bases. Ah, e deixe-me pôr aqui, para a malta perceber aí... Aqui diz as bases, esta é a cor mãe, aqui diz as bases. Por exemplo, leva aqui o 323, que é este, é o preto. Depois leva o 387, que é um componente, e o 385 também é o componente, que são estas duas aqui em baixo. Depois leva o 370, que é o 370, que é o 370, que é um perro azulado, não azulado. O 351 é um azul normal, já na perna, mas ainda deve levar mais pernas. O 352 também é um branco. Isto tudo para fazer aquela cor, a minha cor? Isto tudo para fazer aquela cor. Não, então, não sei se vocês se lembram, há uns belos tempos atrás, há uns tempos de pai e pai a um ano, que você pintou a cada 601 ano e qualquer coisa. Não dá direto, mas faz meio ano aí. Não sei se vocês se lembram, principalmente a malta mais antiga do canal, lembram-se que eu até mostrei um vídeo do detalhe nessa carrinha, e eu disse que foi um dos melhores carros que me apareceu lá no meu trabalho, na minha grage, para polir. Foi um dos melhores carros pintados. E hoje descobri que quem vai pintar a minha Cádiz é o homem que o Iluís Gênesis, a ver quem era. O Carazes, meu, o Carazes. Por exemplo, há malta que está a dizer, houve malta que ao princípio estava a dizer que estava a demorar muito tempo. Mas isto de pintar um carro, não é só chegar aqui e... Ah, não, não é. Não é só chegar aqui e tudo. Tudo o que a gente começa a fazer tem que dar tempo ao tempo. Tudo precisa de uma forma de um tempo de pescagem. Então, a gente começa a dar poliesta, tem que esperar... Por exemplo, este poliesta, você já deu de manhã? Já deu de manhã. Só amanhã. Só amanhã? Só amanhã. Sexta-feira para amanhã. Pronto. Para vocês terem ideia, fica logo um dia sem fazer nada, basicamente, não é? Basicamente, é. Já parece que a gente vai adentro das minhas peças. Como eu vos disse anteriormente, malta, acho que isto foi dos melhores sítios de pintura que eu já encontrei. Não quer dizer que eles foram os melhores do mundo, pá, mas eles têm sido impecáveis comigo. Há coisas que eles estão a fazer que não foi combinado na altura, porque o orçamento que eu tinha não dava para isso. E eles têm sido impecáveis para tentar pôr isto o melhor possível, dentro do orçamento que eu tinha e dentro das possibilidades, digamos assim. Ou seja, pá, eu não posso cansar de indicar os homens, porque eles têm sido top, top, top a nível de trabalho. Se vocês precisarem de alguma coisa a nível de pintura, eu vou deixar na mesma, no link da descrição dos homens, porque eles trabalham cinco estrelas. Certo, malta? Já não falta muito, já está com este tipo de material. Depois vai ser o aparelho, dar aqui os retocos e tomo um pouquinho que isto esteja com tinta em cima, para ir a rolar outra vez na estrada. Certo, malta? Isto é mais um vídeo para vocês acompanharem o estado dela. Tentar mostrar cada vez mais os pormenores disto e daqui a nada ela está outra vez na estrada para a gente fazer uns vídeos. Certo, malta? Vá, um abraço, fiquem bem, vou tentar fazer aqui a capa de vídeo. Está-me lá ver se eu consigo fazer a capa de vídeo. Um abraço, malta, fiquem bem.